Se não esquece e me ilumina, preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece a minha melanina Só você faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh tranquilo, que assim seja, amém Seu filho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi vai vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi vai 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 Quem foi, vai 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 Quem foi Quem brilha um pouco, quem foi, vai, vai, vai Oh sol, vê se não esquece, que me ilumina, sinto de você aqui Oh sol, vê se enquece, a minha melanina, só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh tranquilo, que assim seja, amém